Na área com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Fala pessoal, e aí? Tudo certinho? Tudo joinha? Estamos na área aqui, ó, na sua quinta-feira. Hoje, calendário registrando mais uma data super importante, 13 de outubro de 2022. Hoje, o signo regente é o signo de Libra. Estamos na estação Primavera e a fase da lua. É lua minguante. Vamos juntos nesse dia do fisioterapeuta e dia mundial do escritor. Com mais uma edição do nosso Onda Esporte. É isso aí, chegamos. Estamos na área aqui, graças ao nosso querido e bom pai, aqui nesse céu maravilhoso de Piuí e toda a região. Gabrielzinho Wenderson, Marisol, eu estou com você e você, Mari. Ah, eu também estou. Boa tarde, Gabis. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E bora falar de esporte, viu? Bora falar do esporte aqui, ó, da nossa região e do Brasil e do mundo. E lembrando que nós temos um oferecimento muito bacana da Cogil Materiais para Construção. É, a Cogil, pensando aí em você que está construindo, você que está reformando, preparou uma promoção agora, está chegando a Copa, Mari. Faltam poucos dias, né, na verdade, assim, para começar a Copa. E a Cogil falou assim, ah, está achando que eu vou deixar essa Copa passar em branco? De jeito nenhum. E aí tem uma promoção muito bacana da Cogil, que é o seguinte, você vai lá fazer a sua compra, faz o seu palpite, faz a sua fezinha lá. Isso, tem que ser bom. E aí concorre a um bônus aí no final, aí no próximo mês, né, Mari? É isso mesmo, viu, pessoal? Se você quer saber mais de como funciona essa promoção incrível da Cogil, passa lá na loja, conversa com os atendentes, faça a sua inscrição. E eu quero ver quem é bom de palpite. O primeiro é Brasil contra Sérvia. Eu quero ver, eu quero ver. Nada melhor do que você, ó, às vezes pessoas comentam comigo, ah, Gabrielzinho, eu estou fazendo uma construção ali, mas está dando um trabalho, rapaz. Mas não é qualquer tipo de trabalho, não, é no bolso mesmo. Aperta o bolso, viu? Aperta, viu, Mari? E aí tem que gastar toda semana, tem que gastar dinheiro. E aí a Cogil entrou nessa com você aí para dar aquele salve, como se diz. E aí no final do mês, meu amigo, você pode ter aquele bônus aí na sua conta na Cogil. E aí ajuda demais. Então mostra que você é bom de palpite, é bom de construção e é bom de seleção também, Mari. É isso mesmo, olho no lance da Cogil. É isso aí, menina. Deixa eu dar uma reiniciada nesse programa aqui para ficar tudo certo. Bora lá, produçãozinha. É isso aí, toca esse hino para mim aí. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos, vamos. Bom, Mari, em comemoração ao título e o acesso à primeira divisão do Cruzeiro, a torcida Celeste Pinho I está preparando uma linda festa, sabe onde? Ai, eu estou sabendo disso, viu? Lá no PTC Social, cheio de atrações para os torcedores. Por isso, hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da Onda Oeste os representantes aqui da organização desse evento maravilhoso, meu amigo Bruce e o queridão Júlio. Aqui, ó, boa tarde para vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao estúdio multiplataforma da Onda Oeste e também aqui ao nosso Onda Esporte. Boa tarde aí, Gabriel, Marisol. Boa tarde aí, todos os ouvintes aí da 100,3, né? A gente está aqui para falar um pouquinho como vai ser a nossa festa amanhã, né? Da torcida Celeste Pinho I aí, comemorar esse retorno aí, né? Esse grande retorno e vamos lá. Amanhã é casa cheia. Amanhã é casa cheia. Ô, Júlio, o Cruzeiro já está fazendo festa tem um tempinho já, né? Já. Cara, todo jogo agora é festa, né? Agora é tudo festa. Tudo festa. Em campo faz tempo já que eles estão festando por aí. Já sofremos bastante aí, uns dois anos aí. Agora, só alegria. É só alegria. E amanhã, como é que é esse evento amanhã? Conta para a gente aí. Como é que vocês fizeram para preparar esse evento aí? Qual foi a intenção? É de comemorar mesmo o acesso à Série A ou é só para comemorar aí o título da Série B? Então, geralmente todo ano nós fazemos sempre uma festa da torcida Celeste Pio I, né? E passamos esses dois anos atrás aí, questão da pandemia, não tinha como fazer. E agora, o último ao agradável. Ficamos dois anos na Série B, né? E agora, esse terceiro agora subiu e vamos aproveitar para fazer essa festa maravilhosa. O bom é que coincidiu, né? Os dois anos de pandemia e agora já veio junto a Série A e a liberação para a festa. Então, parabéns pela iniciativa. Eu adorei saber disso. Também achei uma jogada muito bem feita de vocês aí, cara. Vocês pensaram certinho. É isso aí, Gabriel. Lembrando aí, né? O ouvinte aí que está ligado com a gente aí. Amanhã, a partir das 18 horas, a gente vai estar concentrando lá no estacionamento do Parque do Nito Gabriel, né? De onde a gente vai descer a Rua Getúlio Vargas, fazendo uma carreata, com o apoio da Polícia Militar. E a gente já vai parar na Praça da Matriz, né? E onde vai ser o local, que vai ser no PTC Social, né? Então, a partir das 19 horas, o pessoal já entra, já começa a movimentação lá dentro, né? E, além disso aí, às 20 horas e 30 minutos, tem o jogo Cruzeiro e Vila Nova. Então, a gente juntou tudo, né? O que você falou aí. A gente vai colocar um mega telão lá, né? Então, o pessoal que for lá para curtir a festa, vai assistir o jogo Cruzeiro e Vila Nova lá. O telão está montado interno ou externamente lá do PTC? Interno. Lá dentro mesmo? Vai ser no salão social, ó. Esse marketing do Cruzeiro aí, dentro do time e fora, não está fácil não de bater, viu? O Ronaldo Fenômeno está querendo fechar com a agenda, né, Júlio? Eu estou achando que o Bruce está fazendo parte da SAF dele. Eu estou achando que o Bruce, mas o Júlio trocou uma ideia com o Ronaldão. Vai ter um camarote para o Fenômeno lá? Vai ter o Fenômeno, Gabriel, que vai estar lá, marcando presença lá, ó. O Fenômeno está eu, né? E o Danielzinho também vai com a gente, já está escalado aqui para fazer parte lá do nosso timaço. Ô, Gabriel, só lembrar aí, né, as outras informações, que a pessoa adquire e compra, né, o bilhete, né, o ingresso para entrar no valor de 20 reais. É um valor simbólico. É um valor simbólico, porque vai ter um show lá também, tá? Coisa nossa, né, Júlia? O pessoal do Samba Nosso, o pessoal do Pagode aqui de Piuí. Só que quem comprou o ingresso, chega lá, ganha uma tulipa, né, e ela vem personalizada com a logomarca da TCP, né, do nosso parceiro também, que está nos patrocinando também, né, está nos ajudando. Então, assim, vai ser um negócio top, né? Diferenciado. Negócio bacana, diferenciado. Nossa! E, além disso, vai ter lá um choppinho, uma cerveja, um espetinho, né, então, assim, mesa, cadeira, o pessoal sentar, é um evento familiar, né, então, assim, a gente já avisa o torcedor para estar procurando nos postos de vendas, né, que é a Coferbraf, né, que está aqui do lado, Bar.x, a Chopperia do Ismael também lá em cima, né, comigo, com o Júlio, né, com a Zenaide, mais outras pessoas também vendendo, porque a gente tem um público, né, que a gente pode receber lá, a quantidade de pessoas, então, assim, a gente já vendeu bastante, né, então, acabou a cota, não tem como a gente colocar mais ninguém lá, né, então, por isso que a gente está pedindo o pessoal procurar, comprar, né, porque, às vezes, na hora, a gente não vai comercializar. Entendi. Né, para ser um negócio bacana, para a gente conseguir atender todos os torcedores que forem lá. É verdade. Prestigiar o evento. Muito bom. E lembrando também, né, Bruce, que tudo lá vai ser o chopp, cinco reais, os peitinhos. Vai ser tudo preço popular mesmo. Tudo preço popular mesmo. A gente está fazendo isso aí para o torcedor cruzeirense, né, vamos dizer assim, uma coisa para festejar mesmo, para voltar a ser. Série A, dois mil e vinte e três. Em grande estilo. Em grande estilo. Pelo que vocês estão me dizendo aqui, vocês não estão fazendo um evento para lucrar dinheiro para vocês, é um evento para a torcida poder comemorar esse excesso e tudo. Esse valor que vocês estão cobrando é simplesmente para bancar o evento ali, para cobrar, cobrir as despesas, digamos assim. Sim, é. A gente está fazendo, como dizem, né, tem uma margem de lucro, claro, com certeza. E se não fossem os empresários também, né, os nossos patrocinadores nos ajudar, com certeza não daríamos conta de fazer o evento. Lembrando que o torcedor vai receber uma pulseira lá, ela vem numerada, né, e através desse número a gente tem vários brindes, né, que empresas disponibilizaram. A gente tem camisa oficial, tem bandeira. Então, assim, é muita coisa que tem lá que o torcedor que for lá vai gostar. Eu estou amando isso. Vai ser um negócio diferente. Esses dois têm que organizar mais festa por aqui, viu, não só do Cruzeiro, porque, ó, tudo pensado, que coisa maravilhosa. O pessoal vai ganhar brinde, vai beber com preço justo, vai comer com preço justo também, vai todo mundo poder levar família, né, que vocês falaram. É, como o Bruce mesmo falou, né, torcida Celeste Piuí é família. Então, vai da criancinha de colo ao vovô de 96, 100 anos, sei lá, todo mundo está apto a participar da festa e sem problema nenhum, porque cruzeirense não tem problema, não. É isso aí, coisa bonita ver uma torcida assim, né. Gabriel, só deixar aqui, né, um abraço aqui e agradecer o N, que é o presidente lá do PTC, né, que disponibilizou o espaço para a gente lá, junto com toda a sua equipe, né, o Antônio Glenda, o Edinho. Então, assim, é um espaço que consegue atender, né, o torcedor lá. Então, vai ser um negócio bacana agradecer o N aí e agradecer todos os nossos colaboradores, amigos, né, o pessoal que está patrocinando lá. Porque sem eles também não tem como acontecer a festa, né, que vai ser o principal lá, né, a reunião lá, né, entre os cruzeirense lá. Bom, e é o seguinte, a partir de agora, você que é cruzeirense, está ouvindo a Onda Oeste aí, a primeira pessoa que mandar uma mensagem para nós aqui vai ganhar uma pulseirinha para entrar lá no evento, para curtir. Amanhã é um jogão a partir das 20h30, às 8h30 da noite e você vai curtir em grande estilo, meu amigo, junto com aquela torcida que te abraça, tá joia? Então, pode ser sim, Bruce? Isso aí, está valendo. Está valendo, então, ó. Falou, está falado. Falamos aqui com o cara cruzeirense aqui, representante dessa torcida maravilhosa, que é a torcida celeste aqui, a maior do interior de Minas Gerais, viu, Mari? Arrasou, viu? Eu estou doida para ver aquela carreta de frente, sabia? Eu quero encontrar aquela carreta um dia, porque é muito demais a ideia da carreta, que vem com, já com lugar para o sócio virar torcedor, né, e tem o telão também. É, vem com, só pode preparar aí, que, né, Ju, quem sabe aí, a SAF da TCP aí não consegue trazer ela aí, vai demorar não, viu, gente? Vai demorar para isso. Daqui uns dias você vai encontrar. Aí, ó, está vendo? Ô, Bruce, eu quero te agradecer demais, cara, pelo tempinho aí que você veio aqui trocar uma ideia com a gente, falar desse evento, baita evento legal para caramba aí amanhã, então, no PTC Social aqui em Pinhuí. Então, toda massa cruzeirense aí, ó, toda torcida cruzeirense, toda torcida celeste estão convidados amanhã para comemorar aí o acesso à Série A e também esse título aí da Série B, né, Mari? A partir das oito e meia tem jogão do Cruzeiro e você tem a opção de assistir junto com toda, toda torcida celeste aí, show de bola, né, Mari? É isso mesmo, viu, Gabs? Adorei a iniciativa, parabéns a todos vocês, que a festa seja um sucesso, eu tenho certeza que vai ser e que vire tradição, né? É isso aí. Queria agradecer aqui, né, a Onda Oeste aí pelo espaço, né, cedido aí, a Marisol, você, Gabriel, né, por estar aqui e, mais uma vez, chamar o torcedor aí. Vamos lá, gente, vamos festejar. Tá certo, então. Ô, Júlio, na hora lá vai estar vendendo coisas do Cruzeiro, camisa, alguma coisa assim, como é que vai ser? Ô, Gabriel, é, não, na, nesse evento não foi, não tivemos essa disponibilidade para estar comercializando, mas as nossas camisas já estão no forno, daqui no máximo 30 dias já estamos com a 2022 aí, 2023 para, para a venda. E chamar o torcedor, né, quem, os integrantes da TCP e também todos os cruzeirenses de Piuí região para comparecer nesse evento que vai ser muito bacana, muito gostoso. Show de bola, muito obrigado pela presença de vocês e a gente continua aqui com o nosso Onda Esporte em destaque, Mari. Até logo mais a 1 da tarde, coisa boa, hein? É isso mesmo, Gabi, nós vamos falar tudo sobre cruzeiro agora, pessoal, né? Muito bem, falando no cruzeiro, a partida de amanhã do cruzeiro contra o Vila Nova será às 8h30 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, válida pela 35ª rodada da 2ª onda. A raposa está com o departamento médico cheio, viu, Mari? O clube informou que Rafa Silva teve um rompimento no tendão do joelho, passará por uma cirurgia e só voltará na próxima temporada. Wesley Gasolina também teve lesão constatada e o problema é na coxa direita e o tratamento já começou. Os dois se juntam a Neto Moura, que sofreu uma entorce no tornozelo e já ficou dois jogos aí fora, né, dando desfalque para o cruzeiro. Estênio, que está se recuperando de uma cirurgia no ombro, e Chay, que por conta de uma tendinite no tornozelo já está há um bom tempo aí fora. O zagueiro titular Lucas Oliveira também não jogará amanhã, mas devido a um acúmulo aí do terceiro cartão amarelo, né, tem três cartões amarelos aí, amarelos. E o adversário Vila Nova também tem alguns desfalques para o jogo. O atacante Caio Nunes está suspenso também aí com três cartões amarelos. E o volante Souza, que saiu machucado aí na última partida contra a Ponte Preta. E aí também é dúvida aí para esse jogo. Se por um lado o cruzeiro já é campeão e está garantido na Série A, o Vila busca garantir aí se manter na Série B, já que está na décima quarta colocação com quarenta e dois pontos. É uma coisa que não anda muito boa aí para o Vila Nova não, viu, Mari? Os extremos da tabela, né, um lá em cima e o outro lá embaixo. O famoso elevador aí do futebol. Pois é, é uma pena, né, com tantos jogadores machucados assim, né, a gente sempre torce para o jogador estar bem. E para a gente poder ver o maior espetáculo que é o futebol. O futebol é maravilhoso, aquela emoção sempre. E vamos lá, o cruzeiro já está de boa, o cruzeiro já está lá, já foi. Agora tem essas lesões de final de temporada, né, Mari, que acontece e aí o cruzeiro está com o DM ali lotado. Tem lá o Neto Moura, agora o Chay também. E aí, meu amigo, tem que se recuperar porque a Série A está na área aí, batendo a porta. E outra coisa, vem jogadores aí voltando de empréstimo e tudo mais. Aí o cruzeiro tem que organizar ali para ver se vai vender alguns jogadores, se vai manter alguns, né. E aí fazer novas contratações também que eu acho que o Ronaldão está pensando nisso daí. Ah lá, as finanças cruzeirenses, bem, não sai da notícia não. Sai não. Com a nova estratégia de marketing da administração, novos patrocinadores estão sendo anunciados. O mais novo é o laboratório CIMED, que anunciou aí a parceria com os times masculino e feminino da Raposa até 2026. Um evento na sede da empresa em São Paulo marcou o anúncio do patrocínio, que será com a marca estampada aí nas camisetas e também, né, grande foco nas mídias digitais aí, todo mundo comentando, viu. Mas, nem tudo é notícia boa para o departamento financeiro da Raposa. O time foi condenado na justiça pelo processo do zagueiro Léo, que cobra cerca de 13 milhões de reais de atrasos salariais. Valores de FGTS e multa por conta de acordos feitos aí que não foram pagos. Ainda cabe recurso para o departamento jurídico do Cruzeiro. Porém, mesmo se cumprindo, cumprido aí, né, todo o trâmite, o jogador vencer o processo definitivamente, a execução judicial não poderá ser feita. Já que o clube passa por recuperação judicial, já fez aquele acordo e tudo mais, então já está tudo certo. E agora, meu amigo, então tem que pagar o cara, né, bota o dinheiro lá. Pois é, e você sabe que houve uma especulação da imprensa também sobre a Heineken, que talvez fosse ser anunciada como patrocinadora do Cruzeiro. É sério? Sério, mandei essa notícia ontem para o Daniel aqui, ó, de acordo com o jornal O Tempo de Belo Horizonte. E aí seria mais ou menos um acordo de 20 milhões de reais. Só que aí teve uma atualização aqui no final do dia, falando que o Cruzeiro negou na tarde da quarta-feira ontem que a cervejaria Heineken deve ser anunciada como nova patrocinadora do clube para a próxima temporada. A informação obtida com fontes dentro da própria equipe Celeste havia sido publicada por o Tempo Esportes durante a manhã. Então, assim, teve essa especulação, eles andaram falando e falaram também que o Ronaldão passaria a ser o garoto propaganda da Heineken. Pois é, ele já era garoto propaganda da Nike, né, velho? Que está todo mundo esperando aí uma notícia da Nike no Cruzeiro. É, ah, eu estou achando que isso vai vir logo, viu? Ah, eu também estou nessa expectativa aí, viu, Mari? Ah, duvido que a Nike já não está tendo os trelelê lá com ele para entrar nessa também. É, eu acho que não vai passar muito tempo aí para a gente anunciar isso na rádio não, viu? E também nos canais de notícias aí e também na página do Cruzeiro. E a outra novidade é essa que você falou aí. Eu também fiquei sabendo aí que está muito forte essa aproximação do Ronaldo com a Heineken. E a gente também pode anunciar em breve aí essa parceria, hein? Vai que dá certo. Pois é, eles estão falando que não, não sei o quê. Mas, ó, informação colhida dentro lá dos babados do Cruzeiro, entendeu? A Heineken tem dinheiro, rapaz. Pode aumentar um pouquinho desse negócio que vai dar certo, não, Mari? O combinado não sai caro. É isso mesmo, pode pagar em cerveja. Tá certo, então. Se a gente falou desse time mineiro aí, que eu particularmente sou muito fã, vamos falar de outro time mineiro aqui, ó, que está na sétima colocação do campeonato. E não sai de jeito nenhum. Bom, Mário, o Atlético continua sua preparação para encarar sabe quem, sabe quem, sabe quem? Ai, quem? O Flamengo vai ser no sábado. A partida será válida pela 32ª rodada e será, sabe onde? No Maracanã, às 8h30 também, mesmo horário do jogo do Cruzeiro amanhã. E tem novidade dentro do departamento médico do Galo. O Hulk, que ficou fora do jogo contra o Ceará, já faz trabalhos de fisioterapia com bola em campo. Mas é dúvida para a partida, viu? Já o lateral Mariano já começou o processo de transição aí, depois da lesão na coxa. O substituto Guga, que jogou cinco dos últimos seis jogos do Galo, está se destacando com duas assistências e contra o Ceará, mesmo com um empate, foi considerado um dos melhores em campo. Outra novidade é o meia Pedrinho, que teve grave lesão muscular aí. E era esperado somente para a próxima temporada, agora teve uma evolução no quadro e pode voltar no finalzinho do Brasileiro. Pelo lado do Flamengo, os titulares vão ser poupados, já que a disputa da final da Copa do Brasil teve seu primeiro jogo ontem e o segundo será na próxima quarta-feira. Porém, o volante João Gomes está suspenso. Sabe por quê? É, tomou um cartão lá o João Gomes. Não, brincadeira. Para quarta que vem, deve jogar contra o Galo no sábado. Na quarta ele não vai estar em campo, portanto, joga contra o Galão ali. É um reforço contra o Galo. Não, brincadeira. Não pode falar isso não, né, Mariano? Senão os atleticanos vão ficar com raiva. Eu aqui estou me segurando porque eu preciso dar uma sacaneadinha, entendeu? Fala lá, o Flamengo não vai nem dispor o time titular, vai com reserva mesmo. Será que ganha o Atlético nessa daí? O Galo está precisando de ganhar, né? Está precisando ganhar para subir na tabela e tentar chegar lá na Libertadores, que é o que eles querem, né? Pois é, o intuito do Galo é chegar na Libertadores. Mas esse sétimo aí pegou eles e eles não saem. Estão patinando, patinando e não saem. Eu acho que o Flamengo ganha. É, eu acho que o Galo está enxugando o gelo aí nesse campeonato. A gente tem que dar aquela sacaneadinha no Daniel, né? Alô, Daniel. O Dani Boy, toda vez ele está lá assistindo o jogo do Atlético, manda uma mensagem para mim de texto e eu dou uma zoada legal nele ali. Não pode deixar passar a batida. E amanhã ele vai estar com a gente lá no evento lá do Cruzeiro, fazendo a cobertura, né? Com a sua câmera ali de alta resolução e tudo. Então estamos juntos, viu, Danielzinho? E com a camiseta dele. E com a camiseta também. É isso aí. A diretoria atleticana já está em planejamento para 2023. A possibilidade cada vez maior do time se tornar aí uma SAF deve influenciar neste planejamento. Entretanto, algumas questões esportivas já devem ser discutidas. Alguns jogadores voltam de empréstimo e podem ser utilizados aí no time. Como os meias Johan, Nathan e Alain Franco, que foram muito acionados em 2021. Outro ponto interessante para o time do ano que vem é o atacante Paulinho, do Bayern Leverkusen, que poderá assinar de graça com o time. E mais uma vez, o diretor atleticano Rodrigo Caetano elogiou o brasileiro que estaria infeliz na Alemanha. Porém, durante essa semana, um fato preocupante deve atrapalhar o Atlético no planejamento de reforçar o time para 2023. Sabe o que é? Devido a uma dívida com o River Plate da Argentina pela contratação do meia Nátio Fernandes. A FIFA aplicou uma punição no alvinegro mineiro. Portanto, o famoso transfer ban, aquele famoso ban aí. Isso significa que o clube não pode inscrever nenhum novo jogador até que a dívida seja quitada. O valor é cerca de 1,6 milhão de reais. De dólares, reais não, meu amigo. Vixe, aí apertou o negócio. E segundo o Atlético, já existe uma negociação para o pagamento do valor para o time argentino. Mas é muita grana, né, Mari? Poxa, 1,6 milhões aí de dólares. Transferem reais para nós. Ah, mas eles vão dar um jeito, sabe por quê? Porque como que vai ficar sem inscrever nenhum outro jogador? Pois é. Eles não vão segurar isso. Imagina, eles vão pegar, abrir os porquinhos de todo mundo lá. Ah, vai ter que quebrar os porquinhos. Vai ter que quebrar porquinho, viu? Vai ter. E tem que acertar a conta também. É isso aí, Mari. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Corinthians e Flamengo. Jogão ontem, cara. Ficou naquele empate ali, 0x0. Amargo. Nossa. Bola na trave. Eu meio dormindo, só escutava Cássio. Cássio. Ai, meu Deus do céu. Agora. Bateu pro... Pra fora do gol. Pelo menos eu não escutei gol. Tá certo, então. Daqui a pouquinho a gente volta no oferecimento da Cogil. Materiais para construção. De olho no lance. Só com a Cogil, viu? Que pensou em tudo certinho pra você que tá construindo ou tá reformando. E eu já agradeço a você que é ouvinte e espectador aqui da nossa Onda West multiplataforma. Ó, meio dia e meio eu tenho o nosso Onda Esporte aqui pra você contando tudo a respeito do esporte em várias modalidades. De olho no lance, com a Cogil, materiais para construção e acabamento que valoriza você, meu amigo e minha amiga que tá construindo ou reformando. A gente volta já. Tá de volta na sua Onda West multiplataforma. Vamos juntos. Onda West. Muito bem, pessoal. Estamos de volta na sua Onda West. Por aqui, Gabrielzinho Enderson, Mário Sol. Eu estou com você. Ah, que prazer. E nós vamos falar agora daquele jogão de ontem. Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians, Mário. É isso mesmo, Gabs. Ontem aconteceu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. O jogo terminou em 0x0, mas a falta de gols não significa que não teve emoção. Há dois meses, os mesmos times se enfrentavam nas quartas de final da Libertadores. E o primeiro jogo também foi na casa do Timão. Mas quem saiu na frente foi o Mengão fazendo 2x0. Dessa vez, a diferença entre os dois times diminuiu, apesar do Rubro Negro ter dominado por mais tempo a partida. De ontem e vai levar decisão para o Maracanã. O jogo começou com melhores chances para o time carioca. O time paulista teve sua primeira chance mais perigosa apenas aos 35 minutos, enquanto Gabigol e Pedro já tinham perdido chances claras, viu, Gabs? Aos 40, Yuri Alberto carregou a bola sozinho por todo o campo de ataque, até chegar de cara com o goleiro Santos. Mas, com Thiago Maia e Davi Luiz recuperados na jogada, o artilheiro corintiano chutou fraco. Assim, como no primeiro, como o primeiro, o segundo tempo começou melhor para o Flamengo. No primeiro minuto, a Rascaeta cobrou uma falta que passou por cima do gol. E aos 12, Cássio fez um milagre no chute a queima-roupa de Gabigol. Aos 20, em chute de fora da área, Davi Luiz ficou na trave. O segundo tempo continuou bem mais do lado do Mengão, até que, aos 36 minutos, o lance mais polêmico do jogo aconteceu. O Corinthians trocava passes do lado esquerdo do ataque e Matheus Vital cruzou na área. Na disputa entre Yuri Alberto e Léo Pereira, muita reclamação dos jogadores e da torcida da casa. A bola teria batido na mão do zagueiro flamenguista, porém, após revisão, o VAR mandou o jogo seguir. Entre os comentaristas de arbitragem da TV, houve discordância se o braço fazia um movimento de bloqueio ou se o jogador recolhia a mão e era um movimento natural. De todo jeito, o jogo terminou assim e a decisão vai para o Maraca na próxima quarta-feira. Pois é, eu particularmente achei que esse lance foi pênalti, viu Mari? Você e todo mundo, viu Gabs? Muita gente. Eu achei que foi pênalti ali. A gente vê futebol internacional. E futebol internacional não tem conversa, o VAR funciona 100%. E aí não gasta muito tempo não, viu Mari? É rapidão, né? É rapidinho ali, é pênalti ou não é pênalti? É pênalti, é pênalti, vai lá e bate, faz o gol, erra ou defende o goleiro, enfim. Mas eu acho que nesse lance aí, foi pênalti para o Corinthians e eu acho que errou aí a equipe de arbitragem. Tem um amigo meu que falou que é o Varmengo. É o Varmengo, é. Não, e assim, muita gente criticou o árbitro demais. Por quê? Porque ele não foi até lá no VAR, ele não se deu ao trabalho de olhar na TV e ter ele a decisão, né? Porque quem manda ali é o árbitro. O VAR está lá para ajudar, ele não tem que decidir. Só auxilia, né, o VAR. Isso, quem decide é o árbitro. Então assim, eu ouvi hoje, inclusive até falei para você, o Milton Neves estava muito bravo hoje de manhã na Band News falando sobre isso e teve muita, muita crítica de verdade por causa dessa posição do árbitro, né? De, pelo menos, ter ido até lá e saber o que ia acontecer ou não. Poxa, não fiz isso. Eu acho que ele devia ter, pelo menos, assistido ali naquela TV que fica ali, né, do VAR, para ver, para constatar lá se foi ou não o pênalti, averiguar direitinho ali o lance. porque eu acho, no meu ponto de vista, que foi pênalti aquilo ali. Eu acho que o Flamengo levou essa para casa, viu, debaixo da camisa. Teve muita gente que falou que foi claro, inclusive, o pênalti. Eu acho que ele não precisaria de ir lá no VAR para marcar o pênalti. Exatamente isso. Muita gente estava falando isso hoje, falando, nossa, ele sequer precisaria do VAR porque foi claro, foi nítido ali, qualquer pessoa que olhasse ia ver, mas vamos ver, né? Tá certo então. Mari, se a gente falou de várias modalidades do esporte aqui, cabe a nós trazer mais uma delas, que é o vôlei. Ah, e as meninas, minha filha. Se junta a nós aqui no nosso Onda Esporte. Vamos lá. Em um jogo difícil, as brasileiras venceram de virada as japonesas nas quartas de final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. O jogo começou muito complicado. O Japão foi a única seleção a vencer o Brasil na primeira fase da competição e justamente o primeiro confronto na fase eliminatória. As japonesas abriram dois sets a zero, com parciais de 25 a 18 nos dois. Mas era dia do Brasil e as meninas comandadas pelo técnico Zé Roberto fizeram os três sets seguintes, com as parciais de 25 a 22, 27 a 25 e 15 a 13 no tiebreak. Todos muito apertados. O treinador se emocionou ao final da partida. Abre aspas. Não teve jeito. Depois, quando eu vi a família, a última bola caindo. Quando eu vi a família, a última bola caindo. Depois de sair de 2 a 0, aquele sufoco. Dificuldade o tempo inteiro. Foi uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, estou feliz por ter acontecido desse jeito. Fico feliz por termos achado forças lá no fundo da alma, do coração, para ganhar um jogo desses. Só dessa maneira. Mas, fecha aspas, né? Mas as dificuldades não acabaram. Na semifinal, mais uma pedreira da primeira fase se repete. Brasil e Itália vão se enfrentar hoje, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, com transmissão do Sport TV 2. A outra semifinal já foi definida. Porém, ontem à tarde, a Sérvia venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1. E é a única seleção que não perdeu no torneio. Agora, esperando a decisão entre as brasileiras e italianas para saber quem enfrentam na final. Pois é. A gente falou desse jogo anteontem, né? É isso mesmo. A gente falou que as brasileiras já tinham perdido do Japão e que é um time duríssimo. E, assim, precisa de muita paciência. Tanto que, olha lá, 25 a 22, 27 a 25 e 15 a 13. E foi os dois pontos só para fechar mesmo. Bem acirrado mesmo, né? Muito. E elas não deixam a bola cair. Elas irritam a outra jogadora, sabe? Porque você vê assim, você joga a bola lá. Quando vê, surge uma japonesa do chão e pega. Você fala, mas de onde que ela veio, gente? Brotou de onde, meu Deus? Nossa Senhora. É bem isso. E a gente continua aqui, ó. Torcendo para as meninas hoje, 3 horas da tarde, viu, pessoal? Tá jóia, então, Mari. Sensacional. Bom, Mari, a gente chega ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. De volta amanhã, amanhã é sexta-feira, hein? Aquele climinha gostosinho aqui na nossa programação de final de semana já. É isso mesmo. Uma segunda-feira no meio da semana dessa é bom, hein? Segunda e sexta só tem a semana. Que beleza. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada a todos vocês que fizeram companhia para a gente desde as 8 horas da manhã, das 9, no show da Onda. Valeu, viu, Gabs? É isso aí, Mari. E no finalzinho aqui, ó, a gente tinha prometido para você que nós íamos liberar um convite para você conferir amanhã a festa da torcida celeste. Que sorte. A primeira pessoa que mandar uma mensagem aqui vai faturar. E mandaram umas 5 mensagens, mas a primeira pessoa que mandou foi a Elisângela Lima e está faturando com a gente aqui. Elisângela, um beijo para você, querida. Obrigado, viu? Boa festa amanhã. Está garantido aqui o seu ticket para você conferir lá, então, a festa da torcida celeste. Tá jóia? Vai comer churrasquinho, tomar cerveja e ouvir pagode. Que coisa boa. Valeu, dois dias úteis para colar na Onda Oeste e fazer a retirada. Valeu. Mari, vamos nessa? Bora lá, Gabs. Está chegando aí o André Pança e o Pancinho Júnior aqui, ó, no nosso Tamo Junto da sua Onda Oeste.